Fala galera, Russell aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez estamos aqui novamente no nosso vale encantado E a pedidos de vocês então eu trago manada de Edmontossauro Por enquanto eu só vou... Ah não, pera aí Ah não galera Não! O nosso ancião foi devorado pelo Croc E é o 1 ainda, não acredito nisso Perdemos mais um ancião No episódio anterior a gente tinha perdido um dos anciões também Infelizmente agora mais um se foi Aqui estão os outros dois, o 2 e o 4, os últimos remanescentes Então os filhos do ancião no caso E bom né, infelizmente aqui perdemos o nosso pequeno ancião júnior Descanse em paz aí Bom, vamos continuar aqui infelizmente Vamos lá Infelizmente né, devido a perca ali do ancião Mas vamos continuar aqui então, vamos lá, deixa eu ver Vamos colocar o Edmontossauro como eu havia falado Só vou trocar aqui o genoma dele Vamos fazer uma mega manada E para esse episódio então eu pretendo só deixar esses Edmontossauros mesmo E também os 3 galimimos que a gente sempre coloca né, nos episódios Ih rapá, mais um dinossauro se foi, vamos ver quem é Deixa eu ver aqui, vamos ver Mais um galimimos morto pelo Rudy Rudy aí, fazendo a sua primeira caçada Olha aqui O Rudy, será que vai demorar? Opa, Saturno Versus Um Igonodonte Deixa eu ver aqui O pessoal voltando na sombra Mal dá para ver Caraca, Saturno tomou um tapão Será que ele vai sobreviver? Deu um ataque Ih rapaz Não sei se vai sobreviver É Botou para correr Mas a Saturno Botou para correr E o Igonodonte Claro que ambos saíram super feridos da batalha Mas foi uma batalha bem tensa Empolgante Aqui o Vênus acabou caçando mais um galimimos Olha que demais Está se alimentando aqui né Ele tem que se alimentar, está certo E por enquanto ele é o alfa do grupo Vamos aqui já soltar os galimimos Até para a gente conseguir criar mais Edmontossauros E ali parece que já tem alguns Edmontossauros prontos Já vou soltá-los então Pronto Liberados então os nossos Edmontossauros Já estão correndo felizes aqui Eu vou pedir também para vocês colocarem o nome Já que o cara que deu a ideia aí De botar os Edmontossauros não colocou o nome Então por favor comentem o nome Para o nosso Edmontossauro alfa E aqui mais um galimimos abatidos Dessa vez pelo Urano Vamos dar uma olhada aqui mais por cima Deixa eu ver O Rudrith ali debou no pântano dele Tranquilo Agora ele decidiu ser o dono ali né O Aladar agora não é mais o alfa E está com a sua namorada Nira Aqui do lado ó Olha que bonitinho eles Ah agora finalmente estão juntos Eles ficaram um tempão separados Mas agora já estão bem Onde é que está o Parasita Deixa eu ver Parasita Cadê você? Aqui ó Aqui do cantinho Está se alimentando Está bem até Escondido Muito bom E aqui agora o Saturno Está se alimentando De uma caçada que o Vênus fez Ó muito bom Isso é bom porque daí Como eu já havia falado várias vezes Eles acabam não caçando novos dinossauros E aqui o Júpiter acabou de pegar o Galimimos Opa Olha aqui o casalzinho dormindo Ah que bonitinho Estão indo dormir né Casalzinho aqui Dormindo Bem na deles O nosso Redhead Já caçou vários dinossauros Aqui do Safari Deixa eu dar mais uma olhada Pronto Nossa manada de Edmontossauros Já saiu ali Eu acho que eu vou fazer mais alguns Só Vamos lá Até vou trocar aqui O gen deles E vamos criar mais alguns Pelo menos mais uns 5 Aqui estão os nossos Edmontossauros Olha que bonito esse aqui Caraca Eu não sabia que tinha essa skin Muito linda Olha isso Impecável Essa manadinha já está aumentando Vocês podem ver que tem 5 aqui já Mas tem 2 do outro lado Então Falta pouco aí Pra eles se tornarem um grande Um grande grupo Uma grande manada né Então falta pouquinha aí Só tem que ser o D Vamos ver Opa Vamos ser uma batalha aqui Vamos ver E Gonodonte Versus Ceratossauro O Gonodonte Que já está com pouca vida E não conseguiu resistir de fato Já era aí o coitado E Gonodonte Devorado Pela Ceratossauro Fêmea Caraca Fazendo aí então Mais uma vítima Ela que já atacou Outros herbívoros também Vários herbívoros Inclusive Se eu não me engano Ela eliminou um protagonista Ela eliminou o ancião Se eu não me engano Acho que tinha eliminado Opa Já temos então Nossos Edmontossauros Prontos Vamos soltá-los aqui Vamos lá Mas Edmontossauro Saindo então Para o nosso safari Caraca É um mega grupo Vamos esperar ele sair Dois mil anos depois Parece que temos um dinossauro Com saúde baixa Opa Aqui ó Eita Nossa Eita O Rudin Estava lutando com o Estegossauro O Rudin Está com fome Ué Ele tinha comido Há pouco tempo Ele está com fome ainda Caraca O Rudin é muito guloso Sério E já tentou peitar Ali o Estego Mas Acabou Saindo muito ferido E a batalha se terminou Pelo menos Ele botou para correr Aí o Estegossauro Olha que bonitinha Essa manada Aqui temos Nosso ancião 2 Tivemos Dormindo ali Alguns dinossauros correndo Olha que bonito Bonito Muito lindo Aqui ó Eita O Croc chegou E botou o geral Para correr Botou o geral Ali para correr E está dando uns gritos Está bem louco Nossa Quase pegou Caraca Você viu Galimus Passou correndo A boca do Croc Quase Quase foi devorado Completamente Temos mais Algumas Alguns dinossauros Que foram caçados Aqui Tudo galimus Tudo que parece Deixa eu ver bem Ah não Sério Eu estava falando que era galimus Quase que eu deixei passar essa O ancião Mais um ancião Já era Caçado pelo Vênus O Vênus aí que Está com fome ainda Não sei como Sendo que ele comeu Esses dinossauros Sério Esses carnívoros Eles atacam Comem E ainda ficam com fome Inacreditável Estou ficando nervoso Infelizmente a gente perdeu Então Mais um filho Do ancião Uma coisa muito triste Dessa vez agora Nós só temos um Aqui na ilha E eu nem sei onde ele está direito Cadê ele? Aqui ó Não Cadê ele? Sumiu velho Espero que ele não tenha sido devorado É Eu não sei onde ele está Aqui ó Não Sumiu? Aqui achei Finalmente Caraca Ele está escondidão Isso É melhor ele se afastar agora Ele é o último Filho do ancião Coitadinho Espero que ele consiga sobreviver Por bastante tempo Mas bom pessoal A gente vai ficando por aqui Então Espero que você tenha gostado Se divertido Por favor Deixe seu like Comentário Se inscreva no canal Caso ainda não for inscrito Não se esqueça de deixar aí Os próximos Dinossauros Que vocês querem ver Caraca Mais um Tem duas carcaças aqui Esse aqui está com Mulando carcaça Não é possível Então não esqueça de deixar aí Nos comentários Os próximos dinossauros Que vocês querem ver aí Beleza? Não se esqueça também De deixar o seu like E principalmente Ativar o sininho Para receber as notificações Dos próximos vídeos Valeu Até mais E tchau 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 E tchau